Fala pessoal mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente depois de um tempo aqui o Destiny 2 e hoje tivemos uma atualização hoje não né na verdade foi ontem teve atualização aqui que tivemos uma revelação a mostrando mais informações da nova DLC que a forma final e também ontem teve a o lançamento da 22ª temporada 23ª eu sei que é a temporada da bruxa então vamos testar aqui vamos ver qual vai ser lembrando aí você galera você que não é inscrito já deixa o seu like para fortalecer o canal beleza ativa o sininho de notificação você não perder nada e nenhuma notificação beleza aqui ó meus personagens vamos ficar arcana é principal né opa grande amplificador de XP isso aqui é o primeiro fantasma em barro falando e ainda estão tentando passar pelo portal da testemunha não vai ser que nem arrombar uma porta não. Vocês até pediram respostas a um verme retardatário. É uma pena que ela os guiou até nós. Agora precisam da ajuda da bruxa, em que ninguém confia. Minha chefe, Sabatu, ela deixou instruções para essa ocasião, apesar de estar temporariamente morna. Como sempre, os parasitas estão totalmente por fora. Sabatu só ajuda sob uma condição. Primeiro, livrem-se da Irmã Dé, Shibu Arati. Ela é a deusa da Guerra da Colmeia, aliada da Testemunha. Todo mundo sai ganhando. Não me venham com essa cara. Vocês já têm tudo o que precisam. Sugiro que comecem com a sua própria bruxa. É, então vamos lá, né? Desde o final da última temporada, a gente já estava especulando antes isso, né? Que a Sabatu ia voltar. E agora, beleza. Confirmado, tal. Tanto pelos trailer. Trajetória, vamos ver. Eita, porra, voltei lá no cinto. A testemunha representa uma grande ameaça e a bruxa rainha oferece as respostas que nós buscamos. Vamos ver, peraí, peraí, peraí. Vamos. Deixa eu ver, a arma que pegou nova é essa aqui, ó. É um lança-granadas. Vamos já equipar ela. Ex-diris. É... Olha esse enorme. Olha, rapaz. Bonita arma aí, galera, ó. É uma lança-granada. Cajado do acólito. Artefato. Vamo pá. Opa, já tá aqui, ó. Mas já pode desbloquear um. Ah, vamos nessa, né? Mas já, peraí, já saímos liberando coisa aqui. Tá. Galera... Ih, a galera tá em peso. Tá. Mesmo morta, a bruxa rainha prepara armadilhas para nós. Tome cuidado, guardiã. É um grande privilégio. Sintam-se honradas. A Sabatum não deixa qualquer um entrar no pinaco. Se é que esse lugar existe... Por que eu mentirinha? Se a verdade é muito mais perigosa. Você não é a bruxa rainha. E a guardiã é ainda mais perigosa. Até parece. Vocês não são páreo pra Shibu Arate. Precisam da nossa ajuda. E vocês precisam da nossa. E, Marco, mande a colmeia nos entes cessar fogo. Sabatum ordenou que eles defendessem no pinaco. Garanto que seus fernes brilhosos podem lidar com eles. Soltar, né? Soltar, né? Soltar, né? nas balas que tem na reserva, aí sim, aí eu gostei, o que que temos aqui, vamos revelar. que a vanguarda tinha uma certa acolhida da colmeia, é por isso que permitiu a entrada no pinaco, ela acha que vocês têm potencial. Aí ó, os cristais de vácuo distorcem a realidade com um poder canalizado, destrua-os para anular esse efeito. Peraí, 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 Eris. Use esse cajado de bruxa para lançar seu próprio feitiço. Eita, agora viramos um feiticeiro? É... O pinaco está logo ali, mas para ver, os olhos de uma lacaia sem luz não vão bastar. Foi aqui que a bruxa rainha pereceu, e você fugiu para se salvar. Lembre-se disso. Devemos nos concentrar. Foi puro acaso. Seus guardiões deram sorte. Jura? Quantos dos seus fantasmas apóstatas receberam a misericórdia da guardiã? Não use de ameaçar. Eu não estou ameaçando você. Estou lhe dizendo o que a guardiã fará. bem, mas. Espere. Há. Lua. Me diz por. Seguro. Está lendo. Não deram bo туда. Esqueça. Dizes. É um tesão. Estão lendo. Sim. Não Adriano. Não arrepia. Eu gostei mano da arma até Mas cadê o pináculo? Pera ai Vocês virão, comecem o ritual pra desfazer a ilusão da sabator Ah, errei Eu tenho que pinar onde? Sai Ah, entendi Ah, vou morrer Morri, pera ai É só a gente pegar os cristais assim e ficar carregando né Então beleza Ah, vai sumir, deixa sumir Aumentar um pouco aqui Tá muito cheio de bichos Agora já deve dar Ae Pera ai Tem um cavaleiro besta ali Vamos ver o que eu vou fazer Ae Ae Vamos iluminar todos aqui e vamos ver Foi, foi, foi Geral Deve ter outro cristal aqui Se não Ae Ae Sai fora Ae 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 Aí Tá Deu certo? Vem, oréia, vem Sai fora, rapaz Ei, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ó É, capotou Tá mostrando que tem mais Aqui, ó Ei, ei, ei Peguei Ah, acabou Opa, fantasma Ué Mano, vai ter um Outro, não Um terceiro Seria o do vácuo Cavaleiro Rapaz Agora você porta a magia da colmeia E a complementa com sua luz O que você enfrentar a seguir Testará esse poder até o limite Será que seus guardiões dão conta do recado? O que vamos encontrar dentro do pináculo? Colmeia de derrotar a irmã dela Isso é tudo que ela me contou E é tudo que eu vou contar pra vocês E ela vai cumprir o trato? Vai nos dar a informação de que precisamos? Vou trazer-a de volta Assim que a Shibu sair de cena Aí, vocês podem perguntar a ela pessoalmente Invadir o pináculo Guardiã, atravesse o pináculo Veremos que meias verdades nos aguardam Túnica dos atributos velados Cara, é bonita, hein? É... É bonita pra caramba, hein? Tá Tá, 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 tá Tinha a missão Tem que esperar a missão terminar Então, enquanto isso Vamos, ó Deixa eu Trocar aqui umas Essa aqui é mais forte, velho Então, tá Ah Tirou a bandeira, pô 9 segundos 2 segundos Aí, acabou Pináculo de Savaton Ah, agora Ofensiva Falar nisso, eu acabei No... Ah Pináculo Ó Expansão à forma final Beleza Falaram que ia ter umas mudanças aqui Não ia Nessa temporada Fissura Competitivo A temporada 22 Os prêmios Papapá Ah, bonito Pardal Amor de Bria Parece a voodoo dos Jacu Fantas... Encantado Já puxaram Eita Já vou pegar o bonde andando Já peguei o bonde andando Ó Joga Tá tomando dano Tá tomando dano Pelo jeito Será que ele vai morrer? Conseguiu Oxi Tá tomando dano Aê Finalizei Ah, tô pegando foco Ó Ó Ó Ó o estrago Pagando a medalha Ah é Que eles falaram Que ia ter medalha Ele agora Cuidado Então tá Então tá Uma gravação dela As maquinações de Soam por estes salões Ela sussurra do passado Prevendo cada resultado Ela deixou algumas gravações É simples assim Hum Você aceitou a minha proposta Temos interesses muitos Afinal Apesar das nossas Diferências Você pode não acreditar Mas Eu amo a minha irmã Só que na colmeia O amor é a morte Ninguém sabe mais Sobre macarela Algo Maligno No coração Deste lugar Mergulhado Em magia Da colmeia Tem Fih Sintonia solar Será que Deixe eu Não Tem nada a ver Com o Nossa subclasse Deve ser Algum bônus De temporada Que vai dar Mais pra frente Sintonia Nossa Ah Serião Tá lá Embaixo A transmutação está concluída Espera aí Eurei Isso Eu vou me arrastar Eu vou me arrastar Esse aqui Esse aqui os dois maninhos rodou ali tem mais, será? eita bexigueira eita bexigueira agora implantaram moedinha no jogo é verdade, ia ter um negócio mesmo que eu estava vendo implantar como se fosse os eventos que tem no jogo só que aparece no modo normal de jogo pra cá o bináculo está repleto de luz com o redirecionamento dos feitiços da bruxa rainha nós o fortalecemos pra algum objetivo não sei bem a colmeia se manifestam aqui identifique o padrão delas e atravesse o labirinto da bruxa rainha chivarate não pode ser confrontada é isso que ela quer e ela sempre consegue exatamente o que quer ah, bosta errei você terá que encontrar outro caminho só um semelhante poderia ter a esperança de superar a ameaça da marcha da minha irmã só um dos seus a consegue então cabe a mim Eris certo? como é? será que a Eris é uma bruxa e não sabia? calma, calma chega aí Benin ó minha irmã depende das bases da própria lógica se você quiser removê-la do tabuleiro será que testará tese dela a poder a ser tomado Eris e para isso você precisará provar seu direito de assistir um fala da lógica da espada não não podemos entrar nos jogos dos deuses da colmeia mas nós precisamos elimine os desprezados e tome o pináculo será que compensa? e aí eu sou tal especial apontar Vamos lá. Droga, 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 recupera a vida, recupera. Agora que é novidade, que não está cheio de que chegou as moedinhas, vai ser triunfim de moeda para tudo quanto é lado. Só ter certeza. Ah, de novo lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Não usaria as mesmas palavras, mas é isso. Há uma magia terrível aqui. Serenda medíocre. Eu sou o conduí dela. Podemos usar esse poder para nossos próprios fins. Eris, você não pode. É perigo. Final meu encontro, guardiã. Vou preparar o ritual. A coisa falando, Eris, um pouco se lixando para ela. Não estou nem aí não. Vamos lá. Vamos lá. De novo? Não. O que mais agora é? Vamos ver. Espelho 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 meu. Já foi um título. Mais aqui. Medalha. Vixe. 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 Abra o portal. Onde que é isso? Onde que é isso? Tá. Vamos lá no Elmo agora, galera. Ah, deve ter subido aqui, ó. Porra, não subiu? Desafios. O caminho da lâmina. Olha lá. Chivu Arati ganha força com o nosso conflito. Ela considera a lógica dela absoluta. Eu vou empregar e infringir esse poder. Não existe outra opção. Você vai se recuperar disso. E isso tem importância? O que eu sou me serviu bem. E serviu à humanidade. Aca. Zita. Sam. É exatamente isso que a Sabatum quer. Agimos em nosso benefício, não de Sabatum. Não. Vejo que ela enganou vocês outra. Estava. Pule. Vocês precisam de mim. Nós precisamos de silêncio. Não tenham medo. Sejam testemunhas da minha sublimação. Eu separo os verdadeiros dos mortos. Eu sou a fome de inúmeras poucas. Sou a verdade lancinante. Eu devoro os libertos. Eu conspiro com a minha vingança. Eu tomarei o que preciso. As palavras na minha garganta são a arma em meu punho. Ayat! 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 Eu sou a fome de inúmeras poucas. Eu sou a verdade lancinante. Eu sou a fome de inúmeras poucas. Tragam-me seus tributos. Eu sou a fome de ferramenta. fantasma, isso aqui vai virar mod, não é nada oh meu deus, pera ai, ta, olha ai, ta meio macabro aqui, pera ai, deixa eu guardar essas umas coisas que ta aqui comigo, que eu poderia ter guardado já, pera ai, rapidão vamos descer aqui, olha o corvo ai, fala zero ela, belas palavras, eita, pega caramba, pô, que da hora essa sala aqui da hélice, olha o incenso não tem nada aqui, o rádio para ter as mensagens, papapá, para explorar aqui, não tem nada olha que da hora o tapete, tem um símbolo dela velho, então tá, chega na enrolação, bora lá eita, bichegueira ateneu que porra é aquela velho olha que esse bicho aqui atira olha que ele aparece se eu me afastar tinha um bicho aqui, não tinha não sumiu loucura velho então tá, as árvores isso aqui que é a hérice vamos ver ta porra eu adianto embora minha forma se contorça neste círculo único ainda sou Erismorn dada não as profundezas mas a pergança a colmeia já tirou muita coisa de mim ao nomear os velhos eu tirei deles e preciso tirar de você também a uma farpa de verme da colmeia no seu cajado o que já nos une e marca você como minha cólida pela lógica da espada da pele e as suas conquistas me fortalecem preciso de muitos tributos pra ficar forte o bastante e derrotar ela tira poder dos conflitos roubedora de lâminas sorvedora da guerra conquistadora imortal Hayat afogue-a em sangue adicione sua voz ao furo de violência vamos mostrar a ela o que é ser colmeia então beleza visite o atril de encantamento deve ser pra cá olha o zóio da Elis ai também caramba que lugar da hora da aqui ó vamos interagir aqui ó a trilha da adivinhação a trilha da adivinhação a trilha da coleta de baralho de sussurros uma forma muito poderosa de uma vida comemora cartas opar requer a coleta de percepção por todo o sistema em 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 Então beleza Carta opaca E a carta opaca Mensageiro e Tá É Ah são jornadas que a gente vai fazendo A gente revela lá E vai fazendo pra Aumentar aqui o rank Vamos ver então Ó Na lua conclua onda Além de Porto Tá então Temos essa aqui que é o mensagem Por assim dizer Opa Abisma dentro Tá Temos as Tá Altar da educação Epináculo O que é isso aqui? Visite uma mesa O que é isso? Elmo Jornada Então vamos lá Vamos lá na mesa Tem que ser no elmo Se for nesse caso Vai lembrar um pouco Quer ver? Lá da A Entra a luz lá Da Da Estranha Exo Onde no No Variks Tinha as missão Que a gente tinha As jornadas Que tinha que completar Pra liberar o bônus Alguma coisa assim Se eu não me engano Será que é aqui? Ué Cadê o bicho? Olha lá Olha lá o bicho Acabei voltando Aqui Opa É do outro lado Aqui Agora é do outro lado Eu voltei Opa Me deu um Tá Já ganhamos uma Marminha Aí De cima Tá Bonito Deixa eu comparar Vamos ver Como é que ele tá Ah O meu ainda tá Um pouco melhor Né Mas bonito Bonito Tchau Deixa eu ver O fuzil de fusão Tô usando algum Não Ué Eu tenho um potencial Essa arma Vé O eremita Tá Eu gostei Vamos então Ver o que ele liberou Aqui Vença combatente Por uma Invocação Tá Tá Vamos fazer aqui Missão invocação Pináculo Vamos fazer essa invocação Porque o pináculo A gente já fez Né Vamos fazer essa Porque o pináculo A gente acabou fazendo A gente faz mais essa Pra liberar Eris detectou uma anomalia Gravitacional Sob o pináculo Ela acredita que seja Uma câmera de ritual Chamamos isso de Calabonso Arcan A Sabatú Armazera Capangas De todo Título Cobaias Frescas Para os experimentos Mágicos Dela Se quiserem Ofertar Sangue Para sua Deusa Faxuca Da Condeia Esse É um Bom Lugar Então Tá Nós faz Esse Aqui Aí nós Já termina O vídeo Porque aí Já Nós Fez o Pináculo Mostrou a Primeira Né Muitos De pânico Ecoam De um Poço De Poder E Morte Posso Sentir O Calabonso Abaixo De Você Podia Dirija-se Ao Local Do Ritual E Colheremos Para nós Mesmos Os Frutos Dos Experimentos Vis De Sabatum Depois Que a Ressuscitei A Sabatum Ficou Muito Interessada Na Nova Luz Dela Mas Ela Precisava De Cobalhas Para os Experimentos Do Mesmo Jeito Que Vocês Usam Uns Infelizes Para Brincar De Tiro Ao Alvo Na Arde Manha Escutem Só Eu Chamei Essa Câmara De Calabonso Pois Se Trata De Uma Prisão Onde A Única Saída Sempre Fora No Alcance É Bem Teto Um Lugar Onde Prisioneiros São Largados E Esquecidos Até Chegar A Hora Certo É A Com Todos Os Meus Antigos Servos Como Rainha E Como Pesquisador Chá Tá Be Sure This O que é isso? Eita porra Rapaz, falar pra você Pra mim A Ares tá parecendo mais um vilão Lá dos Power Rangers Que jeito Sai fora, rapaz Sai fora, sai fora Opa, pera Tem que coletar isso aqui Não tinha não Aqui são os Esse bagulho lá Piciona com o café Percepção Seguiu uma Ah, pera, pera, pera Deixa eu ver se eu entendi Sai fora Outra percepção aqui Mais percepção ali Outra aqui Outra aqui Tapa Aqui, pera Tem uma percepção Será que se eu ficar aqui É um ritmo Vai Aqui Ai Tá parecido Esse bagulho eu acho que deu certo não sei nem direito o que eu fiz mas deu certo tem que ficar revelando esses pontos aqui, será? eu acho que não, porque não contou mais agora tem um cachetinho aqui, pera, vamos lá fiz um pediclante para passar de novo será que é só matar esses bichos que já liberam? não está fácil demais não, não é? não é? não é? não é? não é? Deixa eu pegar essa condição apertada De novo A não ser que tenha que matar ela Rapidinho, peraí, ó Uma Eita, bixegueira A arma Ah, peraí, peraí, peraí Matei, peguei o tributo, será que é agora? Deixa eu ver, deve ser Sprite Aí, ó, peguei o tributo, depositei na mesa aqui Segura Acabou Feito de jogo Feito de jogo Seus tributos fluem através de mim Como um pulsar de sangue quente De onde essas cobaias estão sendo invocadas? De algum tipo de animação suspensa Ou talvez sejam teletransportadas de algum lugar Direto para debaixo do seu nariz Ah, mas o que importa? Elas não passam de carniça pra vocês Tá Ah, são vários lados Então deve fazer lá também, né? Tá, ó Vamos correr ali pro outro lado Eu achava que tinha que ter que ficar usando aquela visão penetrante lá Poder... Ah, vem, Elis Vem Olha lá, tá aparecendo aquela mulher lá do Power Ranger Sua habilidade arcana conjurou horrores outrora enclausurados Que aguardam uma libertação brutal E é isso que eles terão Ih, mano, uns Vex Segura Ah, não Eles não estão curando ali, não, né? Sai fora Sai fora Vixi O que que eu vim fazer aqui, velho? O que que eu vim fazer aqui? Não vai sacrificar não, rapaz Sai fora Vai fora Não vai não Segura Segura Cadê? Tá chegando, tá chegando Pega Vai fora Vai fora Aí Não vai sacrificar aqui não, rapaz Deixa eu vim fazer aqui Achei Tão Cai Tão 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 Não vai passar. Não vai passar. E aí E aí E aí Adoro Sabe por que a chefe é muito melhor em magia do que você? É porque ela não tem medo de fazer escolhas difíceis. Ouça. Um dia, eu gostaria de compartilhar meus experimentos com os guardiões, assim como compartilhamos a nós. Mas sei que eles não aprovariam meus métodos. Eles adoram o amelete, mas odeiam o Gibraltar. Talvez uma participação nos meus rituais possa retificar a moralidade provinciana deles. Agora o cenário vai mudando, né mano, ao mesmo tempo. Será que é aleatório os bichos? Ali eu enfrentei Vex, né? Sua habilidade arcana aumenta a cada ritual que você finaliza. Nossos poderes crescerão em sintonia, até estarmos prontas para desafiar a fioza da guerra. Tem que tentar a porrada nos seus pais, então vambora. Quanto eu tirar? Não, tem que tentar a porrada. Tá o sinal de porrada lá, meu. Sinal de porrada. Não é pra... Não é pra... Ah, tem um cavaleiro já tá lá no... No fim da vida, né? Vamos pegar o besta. Quebrou. Quebrou nada. Ah, é aquele... Pera aí. Agora é pro outro. Pra bruxa. Aí. Ok. Ok. Um desafio lá, eu já tenho nenhum. Um desafio lá, eu já tenho nenhum. Um desafio. Vai fora! Um desafio lá, eu trouxe... Morreu? Tem fantasma? Acho que não. Olha lá. Cadê a história? O que você descobriu aqui é inevitável. Mas ver você e Eri se deleitando com violência, participando de rituais da colmeia, foi perturbador. Querendo ou não, sua bruxa vai precisar de muito mais tributos se quiser ter poder suficiente para desafiar a Shivo. Então, vai dessa, colega. Toca o terror. Divirta-se. Porra. Bem-vinda à colmeia. Bem-vinda ao colmeia. Tá. Tem que ir lá no... Tá terminando. Vamos lá. Rodízio de missões exórticas chegou. Reviva as suas missões favoritas. Reviva algumas das missões exórticas com seu modo de rodízio exórtica. Vai ser incrível. Olha que da hora. Tá. Tch. Tch. Suba no pinal. Domine as artes ancestrais arcanes. Fugia consorças contra... Fugia? Ué. Olha, esse aqui tá forte Também ganhei uma roupa, não ganhei? Não Opa Escopeta Tá vendo lá esse foguete O que é o que? Cara, forte pra cacete Raro de explosão pela cidade Vamos ver como é que tá o meu 82, 84 Nossa Eu acho que ainda fica melhor Mas é bom o modo Um bom modo Tá Vamos lá na Ares Pra finalizar Esses contratinhos aí Jornada, o que tem aqui na jornada? Ó bosta Na lua Ah, tem que ir na lua Deixa eu ver um negócio Quer ver que eu tô com o fantasma errado? Aí ó Tô falando Ah não, tá certo XP Faz ideia Tem alguma coisa aqui que eu não peguei? Não A mensagem É difícil não achar que isso é minha responsabilidade Enquanto nós na torre reuníamos informações e debatíamos sobre o que fazer em seguida Ares se lançou num ritual perigoso que ela mesma criou Ela foi bem audaciosa E estava certa Tivemos que aceitar a barganha de Sabaton Devemos perseguir a testemunha a todo custo Mas não imaginei que arriscaríamos a Ares para isso Ela continua sendo ela mesma Eu reconheço Ares quando olho em seus olhos Esta nova forma é como uma armadura Mas ela fala de sussurros que a chamam das profundezas E eu não sei se ela conseguirá resistir a eles pra sempre Você deve adotar os rituais da colmeia como ela fez Ofereça tributos para que ela ganhe os poderes que deseja E rápido Comprometa-se com ela, guardiã Acredito que seja do interesse de todos que a metamorfose dela seja o mais breve possível Beleza Nova etapa Deixa eu ouvir agora a missão no rádio A magia da colmeia se revela em formas precisas Elas seguem as mesmas linhas e os mesmos meios E no entanto, nossos rituais ainda aguardam muitos segredos Cartas se espalharam após suas oblações Nosso vínculo se manifestou Eu a chamo de baralho dos sussurros E elas realmente sussurram Cada um dos ideogramas parece carregar o peso do simbolismo Não as culpe pelas formas que elas assumem Elas são reflexos da realidade Opacas como a natureza a que se referem Vamos interpretar as configurações delas Adivinhar seu uso Elas podem ter muitos significados Sozinhas ou ao interagirem Assim como em toda a magia da colmeia Eles nos pedem para separar os verdadeiros dos mortos É o que nós faremos Então tá, né Vamos ver se agora tem que ir lá Olha o bichinho olhando pra mim Vamos lá Aqui não tem nada Será que é aqui? Não Será que é aqui então? Ó Vamos fazer assim, ó Vamos fazer assim, ó Vou pegar um desse Ó Vou pegar o desse daqui, ó Vou pegar o desse daqui, ó Vou pegar o nosso foguete, ó Aqui nós vai Eu já tenho um aqui, não tem? Vou colocar nele Já são dois Canho de mão Trajetória A luva, tem mais alguma que está rodando no momento? Temporada? Tá. Eu completei a minha, agora eu tenho que fazer lá para pegar mais carta. Deixa eu ver se tem, ué, deixa eu ver aqui. Olha que da hora que apareceu uma cartinha. Posso entender, baralho. Sussurros deve ter pelo menos 5 cartas. As irmãs. Golpes finais. Ah, que da hora. Vamos aparecendo aqui. Será que eu posso escolher? Tem mais aqui. Aqui. Nossa, vai ficar tudo da hora aqui. Vamos... O que que tem ali? Olha aqueles bichos lá. Ah não, é tipo um verme. E aí, Fisk. Ué. Olha o que eu achei aqui, ó. Olha aí galera, se estiver procurando, carta opaca. Olha lá mesmo, rapaz. Já estamos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Quer ver que já liberou mais um lá? Talvez daqui, ó. Cadê? É... Caramba, tá. Será que foi separado com missões e talse? Foi nada. Da Eris. A nossa jornada dela. Ah, pensei que ia brilhar mais uma partinha aqui que eu acabei de pegar Deixa eu ver se tem outra aqui espalhada galera, peraí Caramba, tá vendo nada Ó, acho que aqui não vai ter mais nenhuma não Encontrei aquela linda na pura sorte na exploração, não foi nem... Tava nem ali pra descobrir aquele bichinho lá Vamos ver se ele vai sumir né Vamos ver Ah, mas pode ter certeza que vai ter de carta lá no mundo trono lá de Savatum Vixe Maria Aqui pelo que eu tô vendo não tem nenhuma mais não né Isso aqui vai ser a mesa, papapá Beleza ó Assim que eu vou Aqui já foi né Papapá Cadê aqui a missão? Ah, na lua Onde está? A plataforma final Tá Onde que vai tá? Lenda, será? Presságio Profe... Ah, aqui ó Acho que é aqui Que vai dar Ah, homem morto Recompensa da décima a sésima temporada É aqui que vai ser aquele Que tava mostrando lá Da hora, da hora Peraí Peraí, vamos lá na torre Opa Monte Carlo Vamos lá que a gente já Finaliza o vídeo lá na torre A gente conseguiu mostrar bastante coisa aqui da temporada É a 22 mesmo? Deixa eu... Não é que tem temporada... 22 Tá ali ó Temporada 22 97 dias Consegui mostrar bastante Essa temporada Confesso que Agora Iniciando ela Fazendo as primeiras missões Eu tô bem mais animado Com essa temporada Do que foi a temporada passada Da Subnaustica Mesmo que a passada Teve uma baita Personagem Que é a Slowane Ela voltou Titã e tal Mas Titã foi parcial Não sei menos do que esperava E as missões Eram até legais Mas sei lá Parecia que era repetitiva Demais Cansava demais Fazer Essa aqui Eu até que gostei bem mais De fazer Vamos lá Pegar os contratinhos Que é sempre bom Ela tem Eu não acabei nem vendo Pode falar Não tem não Vamos Lá Olha o bom cachorro aí Sobe 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 Aí Será que vai ter alguma coisa Pensei que agora Nessa temporada Ia mudar um pouco Aqui a torre Aquele monte de nave Ali no céu Que isso A bandeira do clã Pode voltar Pode voltar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Será que Será que Será que Será que Vamos ver aqui que que tem O que você procura Jornada Que da hora Destino de Cage Esse aqui Nova Luz Tá, mas onde que eu faço essa bodega? A linha do tempo Caralho, mano Que da hora Será que dá pra voltar Anteriormente? O chamado de Destiny Testemunha Testemunha Não dá, não dá Ah, Destino de Cage Impacto recorrente Como é a luzente Ó, da hora, velho Tá, vai ser ali, né? Tá, depois eu faço isso aí Vamos lá na Aqui em cima Vamos ver Se tem alguma coisa Diferente Aqui pra nós Já viu que tem essas coisas aí Diferente na torre Terminal Entregas especiais Tá, pega O que que é isso aqui? Tá Vai pegar Vai A impressão minha Tá bugado Ah, tá Aqui do Banshee Ah, aqui ele vai dar o catalisador Dessa Vamos lá, filho Alvos Ação legal 2 O bracão já pega E já, ó Já foi pro cofre Vai ver a próxima É Por enquanto Tem uma transação a fazer, guardiã? Opa Mas a codificação que tava aí Já, né? Tá A torre lá Iniciando Bom galera Mas é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Conseguimos mostrar bastante coisa Da nova temporada Eu vou falar pra vocês Como eu falei anteriormente Estou bem mais ansioso Com essa nova temporada Do que eu tava na temporada passada Que foi das profundezas Mas vamos ver como é que vai se desenrolar dela Nas próximas semanas Beleza galera? Mas é isso aí Deixa seu like galera Ativa o sininho de notificação Pra não perder nada E nenhuma notificação aqui do canal Se inscreva Caso ainda não seja inscrito Beleza? É isso aí galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau